Olá malta, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou tentar trazer-vos um weekly vlog. Eu acho que um weekly vlog acaba por ser ligeiramente mais interessante do que um vlog apenas de um dia, porque assim consigo-vos mostrar várias coisas da mesma semana. E como estamos em quarentena é um bocadinho complicado ter um full day super ocupado e assim. Portanto, posso-vos mostrar pequenas situações de cada dia. Neste momento eu acho que vocês conseguem ouvir a chuva, porque hoje decidiu chover. Portanto, começou agora e ainda está muito barulho. Como podem ver, não está a chover pouco. Eu não gosto de gravar nos dias em que está a chover, porque houve-se imenso a chuva a cair na máquina. E depois o som fica todo estragado. E eu ainda tenho de arranjar um programa qualquer que eu possa gravar o áudio para depois juntar ao vídeo. Ou seja, um género de um microfone, que depois eu faço a compatibilidade de áudio. Portanto, se souberem algum programa que eu possa fazer isso, deixem-me por favor aqui embaixo nos comentários. Para assim, talvez, melhorar esta situação e poder gravar à vontade neste tipo de vídeos. Reduzindo o som, o áudio, apenas à minha voz e não àquilo que me rodeia. Então, hoje é a terça-feira. Eu acabei de pôr aqui e não vos dizer mais nada. Mas eu estive a limpar o carro, como vocês puderam ver um bocadinho. E depois acabei de ficar a ver séries e assim, então acabei de não vos mostrar mais nada. Hoje estou aqui para vos mostrar. Esse encomenda que eu vou desfair agora à casa. Portanto, vou abrir com vocês. Isto hoje está mesmo assim, ó. Acho que nem sequer o pentei hoje, portanto, vamos continuar. Aqui dá-me a tesoura e vou então abrir. Por pouco que não cortava o modo uso. Está tudo ok. Tudo controlado. Veja-vos mais um bocadinho, que assim conseguem vir mesmo a tirar da embalagem. A primeira coisa que tenho aqui, então, é esta blusa. Eu já tinha encomendado a preta e gostei muito como ela me assentava. Portanto, eu encomendei esta assim, branca. Ela é transparente, atenção. Depois com estes pontinhos pretos, assim. Ela estava com a 50%, ficou por 8,99€, portanto, ficou super baratinha. Acho que vão ficar bem. Porque da última encomenda que eu encomendei também o top preto, eu encomendei o blazer, desde para antes, a vez. Mas a calça não estava disponível na altura, então, eu encomendei agora. E eu encomendei o 34, portanto, espero que sirva. Mas ela até tem um comprimento de perna bom e começou baixinho, acho que não vai ficar muito mal. E esta ficou por 9,99€. Todas as peças que eu estou aqui a mostrar-vos, eu já adicionei no meu people, portanto, podem-me seguir por lá e vou deixar aqui embaixo o username na descrição. Sigam-me por lá e têm um link direto para estas peças. E seja para estas, para o blazer que eu comprei, também para a blusa preta igual a esta. Vai estar tudo lá. Depois, acho que toda a gente já está com esta panca. Até porque eles já esgotaram. Mas eu encomendei, então, estes bodys. De cola alta. Assim. Eu encomendei o branco e o preto. Aqui está o preto. Eu só encomendei estes dois. Eles também têm o beige e o azul. O azul eu não gosto muito, acho que não me vai favorecer muito. Mas eu não encomendei o beige porque ele estava para entrega a diária e as estavam para entrega imediata. Mas ele agora também já está disponível para entrega imediata. Portanto, eu vou experimentar estes, vou ver se o tamanho está ok. Porque eu vi a Helena Coelho, eu mando a vir o S, só que depois temos a encomendar para M. Portanto, um tamanho acima. E então, estes estão disponíveis no XS, mas eu encomendei o S. Vamos ver como é que fica. Portanto, vou experimentar estes e depois mando a vir também o beige. E pronto, é tudo. A felicidade acaba assim no instante, mas pronto. Bom dia, malta. Hoje é quarta de fevereiro. Ontem como consegui até deitar-me minimamente cedo. Hoje já são nove e meia, já estou acordada. Estou a tentar pôr os meus horários minimamente ok, porque senão isto vai ser muito mal quando tiver de voltar à normalidade. Portanto, sou nove e meia. Pris-me a pé, vou agora tratar do meu pequeno almoço. É isso. Vamos lá para mais um dia. Eu quando fui às compras na semana passada, comprei aqui este chá. Este aqui da Lipton, que supostamente é um chá preto com chá, que eu não sei o que é. Mas o chá que eu bebo sempre de manhã é o chá preto normal de saquetas. Portanto, eu vi este para as máquinas na Expresso. E estava com promoção, porque a validade dele acaba no dia 20 de Maio. E nós já estamos a 20 e poucos de Abril. E este chá está com a aproximação de fim de validade. Ficou um euro e pouco. E como eu tomo sempre o chá preto de manhã, pronto, quando tomo pequeno almoço, não é? Portanto, decidi trazer para esmentar. Portanto, para lá. Acho que já não tenho do meu pão, portanto, coloquei pão de forma. Vou só deixar torrar um bocadinho. Então, já tenho aqui as minhas torradas. Coloquei um bocadinho de manumada, portanto, eu gosto muito. E eu não, como não tomo pequeno almoço todos os dias, não é? Portanto, decidi apostar assim um bocadinho. E tenho então aqui o meu chá. Vamos ver se é bom. Assim a cheirar. Ele parece que tem canela. Mas depois no sabor, não me parece. Sim, tem mais alguma coisa misturada com o chá preto. Mas acho que não é canela. É bom, portanto, está provado. Bom dia, malta. Hoje é quinta-feira. Hoje é ligeiramente mais tarde. E finalmente podem ver com uma cara melhor. Mas eu acabei de gravar um vídeo. São 11h50 da manhã. Tenho conseguido acordar cedo, por acaso. Hoje acordei ainda mais cedo do que ontem. Hoje já eram nove horas. E eu já estava acordada, sem despertador, sem nada. Portanto, ainda bem. Tentar equilibrar os sonhos, lá. Daqui a pouco também vou fazer o meu almoço. Porque hoje está a me aprecer fazer carbonara. Portanto, eu vou fazer. E acho que vos vou mostrar. Porque cada pessoa tem sempre uma maneira diferente de fazer a sua carbonara. Portanto, yeah. Vou agora passar os clipes do que eu gravei para o computador. E vou começar a editar. Para não ficar tudo acumulado. E também para pôr um vídeo então novo no YouTube. E também para pôr um vídeo. Qual destas duas é que está com o melhor aspecto? Malta, acabei de gravar um vídeo hilariante com a minha mãe e com a minha avó. Eu espero mesmo que ele fique muito bom para vocês o poderem ver. Eu estou a suar de tanto me rir. A sério. Está mesmo hilariante. Vou já tratar de o editar. Porque assim pode sair talvez após vocês verem este vlog. Portanto, vou tratar disso. Então, malta. Hoje já é sábado. Eu ontem, sexta-feira, acabei por não fazer nada. Estive literalmente o dia todo. A ver séries e filmes, etc. Portanto, não filmei nada para vocês. E hoje também não. Estive a arrumar assim o meu quarto e assim. Portanto, não fiz muito mais. Mas mesmo assim eu queria despedir-me de vocês. E espero mesmo o vosso feedback acerca dos weekly vlogs. Assim, agora vai começar tudo a entrar na normalidade. Aos poucos. Portanto, poderemos ter mais conteúdo aqui para o canal. Portanto, se quiserem ver mais weekly vlogs, deixem aqui embaixo nos comentários. Ou também deixem o vosso like para saber se gostaram ou não. E também não se esqueçam de subscrever ao canal. Está aqui o botãozinho aí embaixo para eu fazer, se ainda não o são. E pronto. Sigam-me também pelo Instagram. Que eu lá também vou atualizando de vez em quando os stories e assim. E também pelo People, que vou deixar aqui embaixo. E é tudo. Nós vemos para um próximo vídeo. Tchau.